e pronto coloquei agora vou dar um tempinho e olha só ó olha aí ó aí ó como é simples ó bota um pouquinho ó nossa mano muito fácil muito simples olá meus amigos bem vindo a mais uma dica do canal sapatarias de pana no vídeo de hoje eu quero ensinar uma coisa bem interessante para vocês como vocês sabem eu sempre faço esse tipo de serviço só eu tiro essa bolha de ar que está furada e faço o preenchimento em EVA nesse caso vou fazer um preenchimento com EVA branco para que esse esse amortecedor de ar essa bolha que está cheia de ar não é já furou né ela venha a ser preenchida essa região com EVA macio mas o pior problema é como descolar essa peça é muito difícil para quem é sapateiro que já tentou fazer serviço sabe disso é muito difícil você descolar essa peça aqui e conversando é com aqui nós chegamos à conclusão pessoal olha só o outro pé já está descolado ó podem observar eu nunca consegui descolar tênis dessa forma olha só soltando já quis esse amortecedor ele prende muito bem aqui dentro e trava muito então para você descolar você tem que descolar quase todo ele não descola assim você pode ver que o outro pé ó o outro pé tá bem preso apesar dessa sola tá assim ó mas ele tá bem preso esse aqui esse amortecedor e olha só a dica que eu que eu consegui é essa semana e claro né eu não desconto dica para vocês eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para resolver esse problema olha só muito simples aqui eu tenho um tiné 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 tá essa forma já usada por alguns sapateiros o único problema é que eles não compartilharam com vocês e eu vou compartilhar para vocês agora faz três dias que eu aprendi essa dica aqui que eu descobri essa forma aí através de um aluno né ele chegou aqui ele disse que tinha uma técnica e ele usava a acetona tá então nós fizemos um teste com tiné e percebemos que o resultado ficou bem melhor tá então vou mostrar para vocês aqui é um embalagem de óleo né de óleo de máquina mas eu botei tiné tiné pode ser qualquer tiné tá não precisa ser essa embalagem aqui não qualquer tiné tá bom eu botei aqui dentro para esse bico fica mais fácil da gente utilizar E aí a gente vai colocando justamente Nessas partes que estão começando a se abrir Pra facilitar Aqui não vai, aqui não descola Mas quando você coloca o tiner Você vai jogando o tiner aqui dentro E você percebe que Rápido, coisa rápida Essa sola começa a se desprender Eu vou molhar aqui E olha só o que vai acontecer pessoal Olha só Eu só dei uma olhadinha aqui E olha só Começa a se abrir Olha só Olha isso Olha aí Aqui está um pouquinho duro Está um pouco preso Eu vou E chego no local onde está preso Vou pingar um pouco de tiner E agora eu vou puxando Olha que legal Olha só Olha como vai descolando facilmente Essa sola estava bem presa Olha como está dura aqui a parte daqui Olha o que eu vou fazer Pra sair essa parte pra cá É só eu fazer isso aqui Com o bico Eu vou colocar na região aqui Olha só Olha que legal Eu vou encostar bem aqui assim Pra vocês perceberem de perto Derramei o tiner E olha Automaticamente ele vai se abrindo Ó Ó Ó Vou pingar outra gota de tiner aqui Ó Ó pronto Pinguei Ó Já foi Olha que facilidade pessoal Pra soltar essa sola Com o tiner Agora eu vou Tentar descolar esse amortecedor Que é o pior Esse amortecedor aqui é horrível Tá? Eu tenho que tomar cuidado até Pra não sujar isso aqui Ó Eu vou botar aqui um pedaço de cor embaixo E vou descolar agora Esse amortecedor Que é muito ruim de descolar Inclusive Parece que tem até um resíduo de Tecbond aqui Tá? Mas Eu vou tentar descolar ele Ó Eu vou colocar o tiner aqui dentro Ó Nessa 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 espacinho que tá se abrindo Ó E ele simplesmente Vai descolando Olha só que legal Ó Ele vai abrindo Tá? Ó Essa parte daqui tá um pouquinho de Ó Como murchou isso aqui Ó Aí eu vou colocando o tiner Ó Eu vou colocando o tiner E vou aproveitar E vou dando uma puxadinha aqui logo Ó Que é pra forçar o descolamento Ó Olha só pessoal Como já tá abrindo isso aqui Ó Ó Que legal Olha só que legal Minha mão tá suja Eu tô com medo de pegar nesse couro Pra não manchar Inclusive você tem que tomar muito cuidado Viu? Pra você não Não trabalhar com tiner E ir pegando nas peças E acabar Manchando Porque o tiner vai acabar Manchando Ó Eu vou pingar aqui dentro Ó Tô pingando aqui o tiner Aqui ó E automaticamente Ó Ele vai se descolando Cuidado com o olho Pra isso não voar no olho também Tá? Muito cuidado É bom que você botar um óculosinho de proteção Ó Você bota o tiner que ele simplesmente vai se abrindo aqui ó Ó Ó E aí você vai puxando Ó Aos poucos ó Olha só Isso aqui é muito, muito descolar Naturalmente Ó Isso é muito descolar E olha só a facilidade que eu descolei isso aqui pessoal Cara Cara Isso é muito, muito bacana É uma descoberta nova pra mim, né? Eu sei que tinha algumas pessoas que já usavam isso aqui, né? Mas só que Ninguém informava pra ninguém Como era fácil descolar dessa forma Mas Eu descobri Né? Eu acabei descobrindo E aí eu já vou mostrando pra vocês aqui Pra vocês entenderem E ficar mais fácil pra vocês Não precisa mais esforçar muito Né? Pra poder vocês Aprender a fazer isso Não precisa forçar muito Basta você conseguir ó Uma vasilha dessa ó Ó Uma vasilha dessa daqui Ou uma seringa E aí você coloca o O tiner dentro ó Um tiner assim ó Não precisa ser essa marca não, tá pessoal? Só precisa ser tiner Tá bom? Só precisa ser tiner Aí você vai descolando É muito simples, olha Essa parte aqui tá bem coladinha Ó Aqui descolou um pouquinho ó Ó Tá muito duro ó Ó Porque pingou o tiner aqui ó Mas essa aqui tá muito duro ó Ó Tô puxando ó Ó Não tá vindo ó Ó Não tá vindo Olha aí Agora olha só como é fácil Eu nem queria descolar isso aqui Mas eu vou descolar pra vocês verem ó Ó Vou só pingar o agosto de tiner ó Pinguei E ó Ó Ó Ó pra isso Caraca isso é muito rápido pra descolar Meu Deus do céu Tomara que o pessoal não use isso aqui Ó Ó que legal Ó que rápido pessoal Muito fácil Então Você que é sapateiro Você que está começando agora Não perca tempo Tá? Você pode usar o tiner Como seu auxiliar na hora de descolar um sapato Pra colocar um solado novo Aqui eu vou fazer um preenchimento em EVA Então eu vou ter que colocar uma sola nova Por isso que eu estou descolando Tá bom? Mas essa peça aqui eu não queria descolar Na verdade Eu queria Queria manter essa peça aqui Mas é o que eu quero mostrar pra vocês Então Eu vou fazer primeiro Vou tentar descolar pelo menos uma pontinha aqui Pro tiner começar a absorver Ó Pronto Consegui uma pontinha aqui ó Consegui uma pontinha aqui E agora eu vou colocar a tiner aqui dentro Ó Pronto Coloquei Agora eu vou dar um tempinho E olha só Ó Olha aí Opa aí Ó como é simples Ó Bota um pouquinho Ó Nossa mano Muito fácil Muito simples E aí pessoal O que vocês acharam? Vocês gostaram dessa dica? Eu espero que vocês gostem tá? Se vocês gostaram Não se esqueça Não se esqueça de curtir nosso vídeo De se inscrever em nosso canal Você que não é inscrito Eu vou mostrar o resultado desse tênis aqui no final Quando ficar pronto Pra vocês tá? Mas se você não se inscreveu Se inscreva aí logo agora ó Não esqueça de se inscrever aí pessoal Porque a gente tem muitas dicas boas Essa semana Tá bom? E aí Compartilha esse vídeo aí Nas suas redes sociais Com seus amigos Mostra pra ele como é fácil Descolar um tênis Tá? Ou um solado Ou qualquer tipo de vulcanização É Que você perceba que é difícil Lembrando que esse tipo de cola aqui É cola PVC Tá? Essa reação aqui foi na cola PVC A gente vai tentar fazer outro dia Uma Tentar descolar aqui Com cola forte Vamos ver como vai ser o resultado Mas eu já peço Que você compartilhe esse vídeo Com o máximo de pessoas Que você puder Tá bom? Se inscreva em nosso canal E curte esse vídeo É claro né? Peço que você curta esse vídeo E logo mais Vamos ter mais vídeos novos Vamos ter mais dicas novas Que eu tenho certeza Que vocês vão amar Vocês vão gostar Das nossas dicas Tá bom? De lá da sapataria Lago Norte Nossa amiga Nossa aluna Da sapataria Lago Norte Que nos deu uma dica De como fazer A forma de descolar E a gente tá Tá mostrando aí pra vocês Tá certo? Mas É isso aí Um abraço